Caraca, não, isso aqui é sacanagem, velho. Fizeram o peixe ser calvo, mano. Olha isso, mano. O desenho do peixe, tipo assim, é pra ele ser calvo, tá ligado? Que vacilo, mano. Se eu esquecer de vocês, vocês vão esquecer de mim? Nunca esqueceremos, Dobby. E sabemos que nunca esquecerá de nós. Nossa, velho. O olho dela parece que vai saltar, mano, a qualquer momento do rosto. Caraca, tá em mandarim, velho. Bom, pelo que eu entendi aqui, procurando... Procurando Dory? Acho que é isso, mano. Procurando Dory 2, tá escrito. Eu também ouvi agora. Caraca, o tamanzinho dela, velho. Que merda é essa? Como é que ela lembra que ela sofre de perda de memória recente, velho? Não dá pra lembrar de nada, né? Caraca, que olho bizarro, mano. Ah, dubladora clássica, mano. Que bom, velho. Tava com medo de mudar, hein? Ué, a gente vai ver essa história de novo. Achei que a gente ia ver a infância da Dory, velho. Ah, do Marlin ela lembra, né? Nossa, tá chato já, velho. Nossa, a voz do Nemo tá feminina. Ele quer que eu seja assistente de professor. Ai, me sinto tão honrada que eu nunca fui assistente de professor. Caraca, o Marlin tem a paciência de um santo, velho. Eu já tinha largado a Dory de mão, já. Minha família. Cadê eles? Oi, pois não? Como é que alguém vive assim, cara? Só um peixe mesmo, né? Pra aguentar. Olha, crianças. Quando dois peixes se amam muito... Muito cedo pra esse papo. Se for paredão de som, pode ficar perto. Lá vai, ó a olhuda esbugalhada. Isso aí é arrastão, filho, na praia do RJ. Pô, a Dory é muito chatinha, velho. Esse lance de não lembrar de nada é muito chato. O único motivo de viajar é pra não ter que viajar outra vez. Cara, deixa ela ir, pô. É só não ir junto. Você leva a gente pra outro lado do oceano. Porra, essa voz do Nemo tá muito esquisita, velho. A voz do primeiro filme era mais legal. Porra, o bem que ele vai, né? Tá chegando, maluco. Mano, pior que tem gente que tem espírito de maconheiro sem nem fumar erva, mano. É igual o Pedro Scooby, cara. Nunca fumou uma maconha e é daquele jeito. Agora imagina se fuma. O cara vai derreter. Pô, ela falou mó baixo, cara. Parece que o som se propaga melhor embaixo d'água. Tá falando de uma criatura com molhão, tentáculos e que morde? É um polvo gigante, mano. Com boquinha. Pô, é muito maneiro esse bicho ter, tipo... Tem uns bichos na natureza que tem luz, cara. Bioluminescência. Poxa, é o Titanic? Ah, não. Isso aí é com carga, né? Você tá bem? O que foi? Agora não, Dory. Por favor. Ai, não. Eu tô bem. Ai, eu sinto muito. Tá bem. O que aconteceu? Nemo? Você tá bem? O que foi? Eu disse agora não. Já fez demais. Meu Deus, hein. Eu sou a Marília Gabriela. Hã? Marília Gabriela? Ela mesmo? E a incrível vida. Mano, o que que é isso, cara? Não se preocupe, só. Fique calmo. Os bichos são feitos pra, tipo, ajudar a vida oceana e tiraram ela do habitat natural. Pô, mano. Eu tô com medo desse filme ser igual ao primeiro, cara. Tipo, em estrutura. Oxi. Ah, tá. É aquele polvo dos pinguins lá de Madagascar. Cara, que esse poder do polvo é muito foda, hein. Bicho, é tipo um camaleão. Tá aparecendo a voz daquele cara do Porta dos Fundos, mano? O Tabit? Pô, os caras não resistem, né, velho? Tem que ter um Star Talent, mano. Tem que ter. A Pixar não se segura. Mano, ela tinha que parar de falar pros outros que ela tem perda de memória, velho. Vão acabar usando ela de alguma forma. Ai, meu Deus. Olha a voz dos bichos, velho. Cara, olha essa água, velho. Deve estar com o Ray Tracing ligado. A Pixar faz a melhor água dos desenhos, velho. Caralho, tô fazendo bullying com o Pateta. Cara, esse foi o papel mais fácil de Star Talent da história, velho. Porque esse bicho nem tem boca. Não tem que sincronizar nada, velho. Era pro Luciano Huck dublar esse bicho, velho. Ficaria incrível. Como? Que que é isso, velho? Ah, dá pra perceber. É porque o cara foi Pateta, né? Essa altura do campeonato, os pais dela já devem estar mortos, velho. Caraca, haja paciência com essa Dory, meu irmão. Pô, queria saber quanto tempo um polvo consegue sobreviver fora da água, velho. Caraca, é quase um cemitério isso, velho. Tão perto. É, sai o melhor do que o planejado. Vixe, talvez não tenha sido tão bom não, na verdade. Nossa, é cegueta. É porque o olho dela é muito separado, velho. Caraca, é ceguinha, velho. Ah, ela fala bala e eis, mano. Que desgraça. O quê? Então, elas se quebraram o cano. Olha o barulhinho que faz. Ela é de pelúcia, velho. Caraca, a cabeça dele é muito suspeita, velho. Que cano? Pô, foi a primeira vez que ela ouviu a frase. Não tem outro jeito desde essa época, mano. Nossa, a cabeça dele é mó molenga ainda, cara. Que esquisito. Esses dois parecem estar talentos também, velho. Mas não tô reconhecendo as vozes, não. Morreu. Caraca, que bebê feio da desgança. Mandarim é a língua do futuro, mano. Tem uns 10 anos já que estão falando isso. Se eu fosse vocês, eu ia começar a aprender mandarim logo. Que sorte, hein? Nem tanto. A sua memória não tá melhorando. Você não se lembra de nada. E se duvidar, foi por causa disso que você perdeu sua família. Tá, foi mal. Eu vou baixar um pouco. Mas é verdade? Fato curioso. Um octopode tem três corações. Dois com bem. Um sangue para as brancas e o terceiro com o resto do corpo. Cara, como é que ela sabe essas curiosidades aleatórias, mano? Do você sabia? Caraca, que que é isso? Parece aquela cena do Toy Story que a criançada começa a maltratar os brinquedos. A Pixar tá começando a se copiar já, hein? O mundo tá acabado. A carinha dele. Dory, o que você tá fazendo? Caraca, ela conseguiu ver o Hank? Só... Continuando, cara? Foi daí que veio essa merda então, mano. Culpa dela. Ah, Dory, com esse papo de que achou que ela tinha inventado. Parece aqueles artistas grandes que copiam cantores pequenos, véi. Sem fome. Ai, virou um filme de terror, véi. Nossa, sua merda, véi. Tudo bem. Todo mundo faz isso. Não precisa se envergonhar. Até o Gustavo Scott faz isso de vez em quando. Agora alguém pisa neles e acabou o filme. Tá pior do que missão impossível isso. Ele falou... Ele falou... Anos? Aí, finalmente, cara. Tá livre. Caraca, ela tem aquela visão do Batman, mano. Que reconstrói a cena do crime. Minha casa! É a minha casa! Aí, ela achou que tá só o esqueletinho dos pais dela. Seria a f*** se essas memórias dela fossem falsas, mano. Tipo, memórias implantadas. E a vida dela toda foi uma mentira. Ah, qual é, mano? Tá devorando ela. Tá devorando ela mesmo. Pior que parece mesmo, véi. Parece que tá devorando ou macetando. Dory. Acha que os meus pais vão querer me ver? Não. Até que o Nemo disse... O que a Dory faria? Esqueceria tudo. Esqueceria tudo, bebê. Cuidado com a curva. Cuidado com o quê? Ai! Não! Minha família! Faz tempo desde a última vez que ela me deu... Acaba, pelo amor de Deus! ...preços dos áudios aí. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É tudo igual esses peixes, véi. Eles acharam que você tinha vindo pra cá... Nossa, eles morreram, cara. Aí eles vieram pra cá procurando você. Eles vieram pra cá procurando Dory? Pô, aí eu achei maneiro, véi. Finalmente um filme da Pixar que tem consequências, cara. Não tenho família. A Dory não percebeu que a família dela são os amigos que ela fez pelo caminho, cara. Nada vem de alga. Muitas algas. E algumas conchas. Pô, que chatice, mano. Vambora aí, caralho. Pô, parece que o filme ele quer ser mais longo. Nossa, a Pixar desaprendeu mesmo a fazer filme, mano. Que enrolação do inferno. Nossa, pela primeira vez, eu queria que a teoria do imaginário tivesse certa. Mas infelizmente, vai ser difícil. Um dia ele vai acertar, mano. Nossa, ia ser tão foda se ela chegasse e falasse assim... Eu nem sei quem são vocês. Nossa, se for alucinação vai ser... Ah, não vai ser não, cara. Tá durando muito. Não teve nenhuma ajuda pelo caminho, né, o Dory? Desgraçado. Cara, já é milésima vez que essa pateta bate a cabeça, mano. Ai, meu Deus do céu. Mega sua louca, velho. Esse golfinho baleia aí, mano, é meio do vale, eu acho. O top one, piadas desse filme, é a gente bater na cabeça em algum lugar, velho. Eu sei que mesmo se eu esquecer, encontro vocês outra vez. Vai nessa. Obrigada por cuidarem da nossa dor. Nossa, velho. Eles são mó pequeno, cara. Ih, é a polícia. Vai dar caô. Vai dar caô. Olha essa porra desse golfinho, velho. Como é que eu explico isso pra polícia agora, velho? Se os gambé não acreditam que tem um boneco possuído por um serial killer que sai matando as pessoas... Podem vir, podem vir. Tá na hora de... Não encosta em mim, moleque. Vai começar a aula. Não encosta em mim, moleque. O terceiro filme vai ser Procurando a Tartaruga Maconha. Vou me agora. Obrigado. Boa semana.